Eu tinha 10 minutos e que sou um professor, agora sim, eu gosto de ter este tipo de visitações dignas como que isto se faça ao trabalho da Q&A. Acho que toda a gente que está aqui tem mais, já tem alguma certidade, toda a gente sabe que é isto, não é? Por exemplo, não sabe a chamar dele. Há um tempo que eu estava a falar de uma notícia, estava a falar de alguma coisa, já não lembro, pá, e a maioria das pessoas acabam a olhar um bocado estranhas, percebi e perguntei, quem é que vinha depois de 1990? Pai, um terço da sal, matou a menor... Quem é que estava a ter depois de 1990? Não. Mas a questão não conhece. Há vezes, eu o vi-o porém na semana passada. E às vezes... Mas vindo, mas vindo! Há 20 e 18 anos. Mas é o que tu achas, que é uma rara de disputos. O que é que era a disputa? Era pá, olha, era pá, aí 5 mil pontos. Se eu for falar assim, André, eu até aqui em cima. Mas, pronto, não encalhe-se. Não são... Mas, pronto, mas nós não pegamos, que era 200 pontos por 482, não é? Passámos as exportações por todos por isso. Olha lá, é um nível do tempo em Y, são 2K. Isto está lá para 99, 25. Sim, sim. Nós rímos imenso, porque o pânico pessoal... Sim, sim. E a tudo escondir. E o que eu às vezes digo isso faz, porque é que as centrais me vieram, mas que estão todas escondir, pá, a gente ia ficar sem a necessidade, sei não, não é? Mas houve muita massa a ganhar muito dinheiro e consultoria. E ainda bem, ainda bem que houve muita gente na nossa profissão que ganhou um dinheiro nessa altura e devia até mais. E esta é uma boa altura para pensarmos outra vez nisso. Não, não é? 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 Sim, sim, sim. Há um também no ano passado, o 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 ano passado. Até lá, até lá, ainda vamos ganhar muito dinheiro. Ainda vão aparecer outros problemas. Esperamos que a essa altura, em 2034, já estejam até muitos anos. Esperamos aqui um bocadinho de brincadeira com isto. Começamos com as nossas versões unidas de Windows. Há aqui o que a toda a gente atorou, o cor do XP, o nosso bem-namado Pista. E seguiu o Windows 2, um concept bem, nova versão do Windows. Como é que é a nova versão do Windows? Falava-se com o Windows da Xbox One e do OneDrive. Queria ser o Windows Manual ou o Windows. E, pai, naquela, naquela, quando não se via, toda a gente dizia, não, isto vai ser o Windows 9. Aqui não há, descobrimos que era o Windows 9 e o Windows 5 ia aparecer o Windows 10. Apareceu o Windows 10. Apareceu o Windows 10 e já foi o Windows 10. Queres ficaram um bolucos? Pai, tem que falar o Windows 9. O que é que é? Sabes que internamente o Windows ainda vai no 6, certo? Pronto, mas eles vão errar. Apareceu o Windows 10 a dizer e, pá, olha que eu sou um Windows 10 e é porque causa disso, tem como o lógico que isso tivesse a aconselho, se tivesse a aconselho com o 6 e 9, 25 e 90 a noite, só o quinto, há o fichado... E se tivéssemos algo e eles não vão nos honrar… Olha agora! Aparece este piso. A menina está lá e não vou ver. Já está, olha a verdadeira casal. Vamos lá a procurar isto. Será que isto é mesmo verdade? Será que isto pode desenvarrar? Vamos ver. 4.340 euros resultados. Entro no Fedora Project, tudo bem, então não pode dizer isto mesmo em produção, hoje, em 2014, isto não pode ser verdade. Dizemos nós. Não pode ser verdade. Isto não acontece. Vamos à corpura das verdadeiras razões. E qual é a verdadeira razão? Há um problema do vídeo. Isto é um problema do vídeo. Nós sabemos que 50% das vezes que isto acontece isto é um problema do vídeo. Mas há esta noção, aqui, Microsoft, que está um problema do vídeo. Isto não aconteceria. Mas também pode ser isto. Isto é um agente de open source, pá. Eu acabei na universidade, ou ainda estou na universidade, fui lá eu fazer um check-in do código, e aquele código existe em outros sitios, então eu usei-o. Pá, eu sou um novo, sou uma venda de letra, e pronto. Na verdade isto nunca aconteceria numa empresa como o Google, porque uma empresa como o Google, pá, séria, compreva muito melhor que a Microsoft. Então, havia um Gmail, se voltar a um internet da Microsoft Word and Beyond, e há um dia em que aparece um Internet Explorer 10, isto não sabe o que tem passado. Aparece um Internet Explorer 10, e o Gmail diz que tens que utilizar um browser mais recente, porque o 10, naturalmente, não é maior do que o 8, para o Google. Nos Macs é que isto não confere, por amor de Deus, pá. Não, Mac é que é. Vamos todos conversar com Macs. Mac é ter entendido? Mas a 10 versão da versão 10, pá. Só que há uns tempos atrás, apareceu a versão 10.10. As pessoas já estavam na versão 10, isto para eles nunca seria um problema. Depois aparece a versão .10 e… os senhores do oráculo não sabem fazer contas e dizem que a versão 10.10.10. É anterior a 10.7.3. É, não é? Exatamente. As pessoas é que estão mal escritas, mas afinal não é um programa do vídeo. É de baixo tempo. Isto é protagonista de trabalho. E a gente viu o link entre todos. E pouca gente nova. Se tiver documentado, toda a gente sabe que não é um beta. Estando documentado, não é. Acho que vocês devem escrever isso. É um feature. Ou pode ser alguém que está explicado e tudo se vai falar. O que é melhor, principalmente, para as empresas de fazer isso? Para o micro-sapropeado? Há muitos anos, caralho. 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 E há muitos anos, caralho. Mas, como é que há muitos anos e quais comentários que os comentários sobre o número das Paísa? São coisas semelhantes. Deixa-me só falar aqui um bocadinho sobre isto, porque há bocado estamos aqui atrás dos beijos. Antes de a gente estar a fazer uma caça aos beijos, acaba de ser interessante porque é um livro muito nice, que o que estou a me falar é aqueles de género. Andar atrás deles. E pronto, não tenho mais nada para vos dizer, já que eu tenho os meus 5 minutos e mais. E pronto, muito obrigado e até uma próxima. Aplausos. 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 Aplausos.